Mas é um tema importante que a gente tem que tratar porque durante todo o evento a gente logicamente acompanhou algumas trilhas e a gente viu reforçar muito essa questão da privacidade, da neutralidade, da qualidade da internet, como é que esse sistema de telecomunicações funciona no Brasil e a minha parte não é muito técnica, mas ela vai esclarecer para vocês uma questão bacana, que é a questão do direito do cidadão à comunicação. Meu nome é Marcelo Saldanha, eu faço parte de uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão universalizar a banda larga como direito fundamental, esse é o trabalho que a gente faz. A gente integra também o movimento de redes livres, que é um movimento global e o que eu vou falar para vocês aqui agora é o seguinte, na trilha anterior aqui vocês viram que o debate é complexo, telecomunicações, legislação, como é que você pode prover o sinal, como é que esse sistema de provimento de internet funciona e a gente quer colocar para vocês o seguinte, acesso à internet, ela já é considerada como um direito humano, em 2011 a ONU declarou o acesso à internet como um direito fundamental do ser humano. No Brasil nós temos algumas discussões que cercam esse tema, no congresso mesmo esse ano deve ser votado a PEC 479, que é um projeto de emenda à Constituição Federal, ao qual vai incluir a internet como direito fundamental para os cidadãos, para os brasileiros. E eu quero dizer para vocês o seguinte, você só começa a lutar pelos seus direitos quando você começa a reconhecê-los. E esse é um problema grave que nós temos no Brasil, porque telecomunicações, principalmente na questão da internet, ela quando começou a florescer no Brasil, ela já iniciou já dentro de um sistema de mercado, até porque, não vou entrar no mérito aqui, mas era para poucos realmente, era só elite ou universidades, era um negócio muito caro. E a estratégia naquela época que eles usaram foi privatizar e deixar que o mercado massificasse, difundisse aquele serviço para toda a sociedade. O fato, e isso é uma colocação minha, pessoal, é que é o seguinte, o mercado tem o seu papel para poder realmente fazer a difusão de serviços que ainda não estão, vamos dizer assim, amplamente distribuídos na sociedade. Mas a partir do momento que esse serviço, ele começa a ter esse caráter de essencialidade, esse caráter de fundamental, que é essencial para o ser humano, aí você não pode deixar mais o mercado tomar conta, porque o objetivo de uma empresa com fins lucrativos é ganhar dinheiro. Nós não podemos recriminar isso, isso é a natureza daquela entidade. Só que como é que a gente vai obrigar uma empresa com fins lucrativos a fazer o social? Como é que você vai obrigar uma empresa com fins lucrativos a levar a internet para todo mundo e que seja acessível para todo mundo, enfim, com todas as facilidades para poder aquele direito realmente ser garantido para todos? Não dá. A não ser que você queira fazer o seguinte, vamos pegar um monte de dinheiro público e fazer doação para a empresa privada. Não cabe. Então aí é que entra o papel, no caso dentro do Estado Democrático de Direito que a gente tem, cabe ao Estado garantir que a política pública, que o direito seja para todos. e aí é que a gente entra numa caixa preta, assim, realmente obscura. As leis de telecomunicações não é para qualquer um, é um negócio complexo. Mas nos últimos quatro anos a gente se debruçou sobre esse tema, até porque desde 2000 os movimentos de redes livres já ocorrem no mundo inteiro e a gente começou a trabalhar essa questão aqui. Só que, num contexto geral, não sei se vocês, quem aqui tem roteador Wi-Fi em casa e levanta a mão aí, por favor? Todo mundo. Quem aqui compartilha o seu sinal Wi-Fi com o vizinho, alguma coisa assim? Três. Três? Três pessoas. Vocês racham os custos ou só você banca e o cara usa de graça? Quem racha o custo? Todo mundo racha o custo. Olha que coisa bacana agora. Até pouco tempo atrás, alguns meses atrás, um ano atrás, existia uma interpretação de que compartilhar sinal de internet era crime. Por um motivo, no caso, compartilhar. Simplesmente só compartilhar era crime, porque você precisava de autorização da Anatel. Isso, logicamente, era, vamos dizer assim, era uma coisa que era difundida. E como não tinha ninguém para contestar, não tinha ninguém com conhecimento para contestar e bater de frente com essa colocação que foi meio que generalizada, foi tratado como crime. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, acho que foi no Piauí, três camaradinhas foram autuados e presos pela Anatel, deu um rebuliço dos diabos, porque os caras estavam compartilhando na internet e rachando o custo. O que eu quero dizer com isso? Se você não reconhece o seu direito, você não tem como lutar por ele. Nós fizemos exatamente uma leitura, pesquisa, debates, durante quatro anos, junto ao governo, para poder discutir essa questão de que compartilhar sinal Wi-Fi não era crime, por uma questão, inclusive, que nasceu do programa de cidades digitais. A gente questionou por que a prefeitura pode compartilhar sinal Wi-Fi e a gente não pode. Dentro de critérios, não de modelo de negócio, porque se você quiser montar um provedor comercial, aí sim, vai lá, paga lá as licenças Anatel, recolhe os impostos, os 60 e tantos por cento de impostos e vai viver a sua vida, vai concorrer com a Vivo, ou com a Oi, com quem quer que seja. Agora, se o serviço de telecomunicações, como eu acredito aqui, fazer outra pergunta aqui, quem está satisfeito com o seu serviço de telecomunicações aí plenamente? Pô, gente, pelo amor de Deus, faz isso não. Vou repetir a pergunta. Quem está satisfeito com o seu serviço de internet em casa? É satisfatório. Vocês conseguem usar ela plenamente, baixar filme com velocidade, a velocidade que você compra é aquela que é te entregue. Pelo amor de Deus, gente. Um. Aê! Obrigado. Dois. Três. Desculpa, eu não olhei para o lado de cá. Temos três. E aí a pergunta é a seguinte. Como é que vocês que não estão satisfeitos, conseguem ter um acesso à internet daquela que vocês queriam ter? Como é que vocês podem ter a internet que vocês gostariam de ter? Alguns caminhos, vou citar aqui. Você pode ter mais dinheiro, né? E pagar mais caro, né? Para você ter um serviço melhor. Se você estiver numa área onde não tem concorrência, ferrou, tem que comer aquilo que foi posto à mesa. E isso nas pequenas cidades, nas áreas que não têm interesse comercial, é praticamente a regra. Ou então... Ou então... A gente pode montar a nossa própria rede. Aí nós temos uma questão. Aí agora eu vou entrar na questão... Primeiro fazer uma defesa da questão do compartilhamento do sinal da internet. É direito humano fundamental a comunicação. Em todas as constituições do mundo inteiro, a maioria, derrelas pelo menos, refletem na Constituição os direitos humanos, que é a Carta Universal de Direitos Humanos. O artigo 19 é o direito à comunicação. No Brasil, já falei da PEC, e no artigo 5º, apesar de ter a PEC 479, nós já temos lá cravado, não vou ficar lendo a Constituição aqui para vocês, mas lá já tem cravado dizendo que é direito do cidadão à comunicação independente de licença. Eu falei, pô, mas... Internet à comunicação? Alguém tem dúvida que internet não seja comunicação? Que seja comunicação? Não, né? Tá. Se a internet é a comunicação, por que eu tenho que ficar submisso a ficar pedindo autorização, licença na tela para eu poder criar esse meu sistema de comunicação, para eu poder me comunicar com as pessoas? Né? Legal. Só que a Constituição, ela só vai lá nos princípios, você tem que ter a lei regulamentando. Neste caso, nós temos uma resolução que foi de 2008, aí por isso que eu digo que as leis de telecomunicações é uma caixa preta, porque estava lá a lei desde 2008, e ninguém nunca falou que era permitido compartilhar o Wi-Fi. Pelo contrário, toda vez que surgia até um caso, desde como aconteceu isso lá no Piauí, a Anatel ia lá, a Polícia Federal prendia o cara, atuava no reboot desgraçado. É lógico que a gente tem que separar. Uma coisa é você compartilhar o sinal Wi-Fi com os amigos, ratear os custos e tal. A outra coisa é você querer montar um provedor, meter dinheiro no bolso, sonegar imposto e não ter autorização da Anatel. São coisas distintas. Então, na resolução 506, tem lá no seu artigo 3º, dizendo exatamente, e essa resolução, ela trata, dentre outros tipos de frequência, ela trata sobre as frequências de rádio Wi-Fi, que, se ninguém sabe, o Wi-Fi é 900 MHz, 2.4 GHz e 5.8 GHz. Geralmente são as frequências que tem nos radinhos, telefone sem fio, nos roteadores e tal, nos access points e tal. E lá no artigo 3º, ela diz que, se você usar, dentro desse hall de frequências, com as regras técnicas que lá estão, você não precisa de autorização de serviço da Anatel. Você não precisa nem ligar para a Anatel para dar oi. Você simplesmente pega o seu radinho, abre o sinal e é seu. Tá beleza? Não vou entrar em detalhes de leitura dos artigos, porque, logicamente, essa apresentação, no final, a gente vai dizer qual é o site, né, do movimento, e aí vocês podem pegar as informações detalhadas, ter uma lista de discussão para a gente tirar as dúvidas. além dessa resolução, nesse debate que a gente teve com o governo federal, o Ministério das Comunicações, a Anatel, a gente chegou e falou, pô, além da resolução 506, a gente quer também ter o direito a tirar a licença e não ficar restrito somente a prover sinal de internet com Wi-Fi. Porque o Wi-Fi é uma coisa legal? É legal. Mas ela também tem suas limitações. Vamos dizer assim, é um paliativo. Então eu falei, pô, nós queremos também ter capacidade de tirar uma licença da Anatel ou como cidadão ou como entidade sem fins lucrativos, uma associação de usuários, não importa, uma ONG, a galera, cada um cria a sua forma. E poder também prover sinal de internet com fibra, com outras frequências, enfim, a gente ter esse direito. Nesse debate em 2010, nós provocamos a Anatel, eles lançaram uma consulta pública, que é a forma como ela cria os regulamentos de telecomunicações, antes ela bota para a consulta pública. E nós fizemos todo um debate e articulação junto ao governo para poder incluir essa questão das entidades sem fins lucrativos poderem prover sinal de internet de outras formas que não fosse só Wi-Fi. E aí, nós vencemos uma etapa. nós vencemos uma etapa que foi realmente provar que legalmente qualquer cidadão comum ou cidadão ou pessoa jurídica poderia abrir o seu sinal Wi-Fi e compartilhar com quem ele quisesse. mas aí é um setor vamos dizer assim, muito poderoso, o setor de telecomunicações, você mexer nesse modelo de negócio é como mexer no vespeiro, né? E já começaram a levantar outras questões. Tudo bem, eu acho que o que nos mata nos fortalece. As provocações foram feitas, né? e a gente foi correndo atrás das soluções. Uma coisa é você abrir o seu sinal Wi-Fi. A outra coisa é como é que você vai manter esse sinal Wi-Fi? Você vai tirar do seu bolso e compartilhar com 100 pessoas 500 mega? Você vai pagar do seu bolso sozinho? Porque até então, como eu falei, compartilhar o Wi-Fi, né? Eles tinham consideração que era crime e se você cobrasse, então era crime duplo, porque era a sua negação de imposto, né? Mas aí a gente foi e começou a pensar, caraca, não pode, não tem sustentabilidade e um cabo apagar o link para todo mundo. Não existe isso. Aí eles começaram a fazer provocação que essa cobrança poderia caracterizar comércio, independente se o valor que você estava rateando com a galera fosse só para poder realmente cobrir os custos. Não era para poder meter dinheiro no bolso, você não estava cobrando um valor a mais e botando dinheiro no bolso, era rateio. E eles estavam querendo colocar uma questão de que isso poderia incidir, poderia caracterizar sonegação e que incidiria também o imposto. Porque se vocês não sabem, hoje, na palestra anterior, serviço de telecomunicações, o imposto que incide sobre ele é ICMS, que é aquela exorbitância, essa discussão toda que teve aqui de tarde, que o imposto é muito alto, concordo, realmente. Falei, não pode. Começamos a estudar Código Tributário Nacional, tivemos que estudar outras leis que estão ligadas à Receita Federal, tivemos que fazer várias consultas nas secretarias estaduais, pelo menos lá do Rio de Janeiro a gente fez, na Secretaria Estadual de Fazenda. E a gente começou a descobrir o seguinte, primeiro, como é que você vai tributar o que é considerado uma taxa, porque você não vai estar cobrando a internet, você está criando uma taxa de forma que esses usuários, de forma compartilhada, possam cobrir os custos da operacionalização desse serviço. E aí começaram a surgir algumas questões, como é que funciona um condomínio? Quem mora em prédio aí? Todo mundo mora em prédio. Pronto. Eu sei se participa da reunião de condomínio ou deixa pra lá porque é chato demais. Participa. Então você sabe como é que é a regra de condomínio? Você tem o uso comum de vários serviços e espaço, produto, aquela coisa toda que tem dentro do condomínio. E quando a conta chega daquilo que é usado, compartilhado com os condôminos, chega a conta pro condomínio, o condomínio faz lá a somatória, vê quanto é que cabe a parcela ideal, tem lá o cálculo de parcela ideal lá pra cada condomínio e manda o boletim pra pagar. Falei, pô, mas o que a gente tá falando é exatamente isso. Aí eu comecei, pô, você que mora no condomínio e paga lá a conta de água, luz e gás rateado ou água só, o serviço compartilhado, você tá pagando um imposto embutido pelo condomínio pra você? Não. Porque o imposto já foi embutido na cobrança pro condomínio. Você só fez é ratear. Então aquele rateio que o condomínio fez para os condôminos não é uma prestação de serviço, é uma taxa. E segundo a legislação, você não pode tributar em cima de um valor que é considerado como taxa. Como é que você resolve essa questão de forma fácil? E aí tem uma coisa interessante, esse debate de compartilhamento Wi-Fi, na ISOC mesmo a gente teve um debate no ano passado, essa discussão já vem a tempo, e a própria Anatel depois que a gente fez uma publicização, vamos dizer assim, de que compartilhar o Wi-Fi não era crime, a própria Anatel lançou uma matéria lá dizendo que, ó, realmente compartilhar o Wi-Fi não é crime, contando que respeite lá a resolução, e que ratear os custos também não é crime, tá liberado. Tudo bem, não cabe a Anatel ficar falando sobre questões de tributação, de valores, essa coisa toda, mas ela tá lá a matéria, eu até salvei, moldurei, botei lá na parede, né? E aí, então, a gente chegou nessa questão, eu posso juntar com os meus vizinhos, posso ratear com eles o custo de uma internet com uma velocidade bacana, e aí vale a pena fazer um parênteses o seguinte, uma coisa, vamos supor que cada um quisesse ter acesso a 10 mega, vou colocar uma velocidade assim, mais baixinha um pouco, só que 10 mega na operadora custaria, sei lá, 70 reais, tá? E 100 mega custaria 250, faz uma matematicazinha, 10 pessoas, 100 megas, né? Divido por 10, 250 dividido por 10 daria 25, os 10 mega se você fosse pagar sozinho ia ser 60, então, ou seja, se todo mundo estiver conectado simultaneamente, cada um vai ter 10 mega por 25 pau, então, já tem já uma matemática boa aí que sai mais barato, mas o negócio vai além, o Rodrigo vai entrar um pouquinho de repente na parte técnica, mas, vocês sabem que quando você está compartilhando, controlando banda, você pode chegar e falar, o mínimo para cada um é 10 mega, mas se não tiver todo mundo usando a banda, eu posso abrir mais sinal para a galera, né? Para poder ser justo, né? Com o pessoal. Então, imagine que com 25 pila, se não tiver todo mundo conectado e baixando o filme ao mesmo tempo, você pode chegar a uma velocidade de até 100 mega por 25 pila. Então, é uma matematicazinha simples só para vocês entenderem também que tem como vocês construir a sua própria rede, ter um acesso à internet com uma qualidade melhor, não vão entrar no médio se os 100 mega que ele vai estar te vendendo só é 10%, 20% ou 30%, isso é outra história. Mas eu queria mostrar para vocês essa questão do benefício que vocês teriam. E para poder sacramentar isso e vocês estarem assim, sem problema nenhum, legalmente instituído, basta vocês fazerem um texto que pode ser feito à mão, é um contratinho particular entre vocês dizendo o seguinte, que nem um condomínio faz, aê, o fulano de tal, o fulano de tal, o fulano de tal, concordamos em ratear os custos de internet no valor de tal para cada um a pagar a cada quinto dia do mês, todo mundo subscreve ali, assina, não precisa registrar em cartório, é só assinar mesmo e deixa guardadinho e abre o sinal e começa a compartilhar entre vocês. Deixa eu fazer uma sacanagem aqui, simples assim. tá? Aoi que me perdoe, mas é simples assim, junta a galera, bota o radinho, o Rodrigo vai explicar a parte técnica e rateia para a galera. Através de uma associação, aí isso é para você rachar com os amigos ou com a galera ali que está perto. Se vocês quiserem fazer um negócio mais poderoso, vocês podem abrir uma associação de usuários, aí tem uma burocraciazinha que a gente explica também lá no site, como é que você abre uma ONG e tal, e aí você pode fazer uma ação mais ampla. Ou então, vocês podem fazer como a gente fez no começo, quando a gente não tinha o conhecimento dos nossos direitos. Seja um desobediente civil, convicto, saiba que você está amparado pela Carta Universal de Direitos Humanos, pela Constituição Federal, e abra a rede, compartilhe o sinal, compartilhe tudo que você quiser, porque a ideia aqui é essa, a gente construir colaborativamente. Logicamente, eu cortei uma pancada de coisa da apresentação, porque era muita leitura de artigo e tal, isso é muito chato, e eu quero abrir um pouco mais de espaço para a gente poder conversar depois da fala do Rodrigo. Mas eu queria fazer algumas conclusões. Para a rede ser livre, é preciso governança democrática. Aí a minha pergunta é, quando você compra o seu link lá com a Oi, não estou falando de todo mundo usar Facebook, todo mundo está no mesmo grupo, não. Estou falando de vocês terem a gerência, o controle total do que ocorre dentro daquela rede. Aquela rede é de vocês. Ninguém determina se vai quebrar neutralidade, se vai roubar seus dados, não estão entrando, nós estamos reforçando aqui que essa rede, ela nasce com todos os princípios que a gente defende. Dentro dessa rede, vocês é que determinam as regras. Então, para uma rede ser livre, um dos princípios é, a governança tem que ser democrática, todo mundo tem que estar imbuído desse sentimento comum. o que deu muito prazer, e isso virou título, acho que até de matérias aí na UOL e um monte de site afora, é compartilhar sinal de Wi-Fi não é crime, ou seja, pode fazer do jeito que quiser. Qualquer cidadão e qualquer entidade da sociedade civil organizada pode prover sinal de Wi-Fi. os custos podem ser rateados, sai mais barato você montar a sua própria rede, e você poder ratear os custos do link de internet do que você pagar sozinho. A internet é um direito fundamental, e logicamente, não vamos entrar assim no mérito, mas o fato é o seguinte, já tem várias pesquisas que mostram que quando a pessoa passa a ter acesso à internet, ela passa a ter, vamos dizer assim, maiores possibilidades e garantias de desenvolvimento, seja desenvolvimento pessoal para trabalho, para mais dinheiro, para desenvolver negócio, enfim, a internet ela propicia, esse evento mesmo aqui, vocês estão vendo uma pancada de startup lá, se aqueles caras não tivessem acesso à internet, vocês acham que eles, não vou dizer todas as startups, vocês acham que eles iam conseguir fazer alguma coisa? Não. Então olha agora a injustiça, muito provavelmente a maioria daquela galera mora em áreas que estão cobertas pela internet, mas fiquem sabendo que dois terços do país não tem cobertura. Então são dois terços da população brasileira que estão excluídas desse direito e do direito de participar do desenvolvimento socioeconômico para poder desenvolver pessoalmente e dentre várias outras coisas. E por fim, quero agradecer a vocês, sucinto e rápido, eu quero dar tranquilidade para vocês e estimular a vocês que compartilhem mais, não sejam só mais três, que sejam mais pessoas, que vocês possam fazer isso, chamar os seus amigos, chamar os seus vizinhos e começar a conversar sobre como nós podemos quebrar essa hegemonia, essa escravidão de ficar preso somente a um modelo de negócio que por muitas vezes é cruel e buscar novas soluções para poder ter acesso a esse direito fundamental. Queria agradecer a vocês aí, vamos que vamos, galera. Boa noite, pessoal. Como o Marcelo falou, eu vou dar mais atenção agora para a questão das partes técnicas do compartilhamento de internet e a questão de hardware. Eu preferia adotar uma apresentação em forma de acompanhamento de site e PDFs de um projeto que eu tenho trabalhado nos últimos tempos analisando. Basicamente, minha primeira pergunta é vocês sabem que um roteador é um computador? Um roteador tem processador, tem memória e tem HD. Mas por que o roteador é um computador e ele simplesmente só faz o que os fabricantes querem? Porque o sistema operacional aqui de dentro, originalmente, é feito para limitar o hardware. Então, toda a nossa questão vai iniciar na troca do sistema operacional. Até há pouco tempo atrás, quando a gente trabalhava com pesquisas em compartilhamento, como fazer um roteador aguentar mais gente, como fazer que roteadores de pequeno porte se comportassem como os roteadores de borda da internet, que falassem protocolos que eu chamo dos protocolos de adulto, que são protocolos RIP, BGP, OSPF, a gente obrigatoriamente tinha que injetar um Linux aqui dentro e instalar. Era o meio difícil. Tu instalava o OpenWRT, depois tu instalava o protocolo, depois tu configurava o protocolo na mão, aí depois tu instalava o protocolo no computador, depois tu instalava o protocolo no celular e depois tu passava a ter uma malha, como a internet é um formato de malha. Hoje em dia, a gente tem esses roteadores caseiros, R$150,00, e a gente tem roteadores profissionais. De pequeno porte, esse umbiquet, a gente atinge a R$250,00, R$300,00 no Brasil. Ambos têm quase a mesma configuração, esse aqui tem uma casca preparada para aguentar externo e coisas do gênero. Por que eu estou falando isso? O Comotion, que é esse projeto que eu estou pesquisando, trabalhando, ajudando agora, ele já vem pronto com o instalador. A ideia é faça você mesmo com o Comotion. Só que além disso, como a gente vai ver agora, ele vai te dar uma base para quem não entende de infraestrutura, para quem não entende de protocolos, para te apoderar dessa tecnologia. Então não é mais só o meu roteador com três antenas compartilhado com meus trezezinhos do lado. E sim o meu roteador falando com outro roteador que por sua vez fala com outro roteador que por sua vez fala com outro lá atrás que não me enxergaria originalmente. Então o conceito da malha se estende. A malha é feita para que se tu tiver uma única saída para a internet, tu possa ter vários saltos para chegar nela. Como é que eles funcionam? Vamos lá. Bom, Comotion vai trabalhar com o conceito do Construction Kit. O que ele quer dizer com isso? Ele vai pegar e vai te dar alguns passos básicos. A primeira coisa para tu ter um compartilhamento coerente é o planejamento. Como é que tu vai planejar? Quem são os vizinhos? Quem é que está interessado em fazer isso contigo? É uma associação de bairro? É um condomínio fechado? Depois disso ele vai falar sobre a construção disso. E a construção nesse caso significa colocar antenas, colocar cabeamento, apontar antenas, instalar as antenas nos postes e depois disso a instalação. O Comotion trabalha já com roteadores comuns, os ubiquites e agora estão começando com os TP-Links. Ele já trabalha com celulares Android, ele trabalha com computadores e agora eles estão desenvolvendo uma placa específica para fazer um roteamento via torres celulares. Eles estão criando um equipamento de torres celular paralelo. Isso vai dar um problema para entrar no Brasil dado toda essa questão que a gente já tem com a Anatel, homologações e coisas do gênero. Mas basicamente nesse construction kit ele vai passar um passo a passo disso. Ele começa como? Como toda a construção começa, sabendo quais são as ferramentas que você tem que ter, quais são os equipamentos necessários para você poder trabalhar nisso. Infelizmente esse material ainda está em inglês, a gente está começando a traduzir, quem tiver interesse até depois quiser conversar comigo para a gente estar fazendo uma força-tarefa no Brasil para isso. Mas aqui o que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar uma lista de equipamentos possíveis. Muito bem desenhado, muito claro, com valores ainda no conceito norte-americano, mas começa desde a caixa de ferramentas e vai passar por todos os equipamentos para chegar a subir a torre, para furar, para utilizar como consumíveis, que é a questão onde vai ter que ter parafusos, vai ter que ter fitas, vai ter que ter todo esse processo dentro dele. E ele também vai deslinhar bem a questão de que roteadores você vai usar, que equipamentos wireless você vai usar. Vamos lá, aqui ele vai falar sobre, depois a gente vai ver mais nessa parte, equipamentos de cabos, eternets, enfim, ele já está falando quais são as características dos itens, se eles têm longa distância, curta distância, se é hominidirecional, se vem para todos os lados ou não, enfim, esse é só a introdução, esse é a primeira parte do Construction Kit, a gente vai passar por mais alguns agora para a gente conseguir ver o resto, vamos lá. Bom, primeira coisa, você tem que montar isso em algum lugar, quando a gente compartilha dentro de casa, você deixa perto da janela, quando a gente quer falar em uma coisa mais profissional, a gente vai ter que começar a pensar onde? Em teto. Então, eles chegam a ter uma ideia onde eles estão trabalhando, ok, conceitos de segurança, nunca subar no teto sozinho, tem a gente lá embaixo, enfim, coisas do gênero, mas eles também vão trabalhar com conceitos de cuidados normais, eles fazem um levantamento dos detalhes que normalmente a gente não está acostumado, quem nunca cabeou não vai pensar que você tem que deixar uma voltinha no cabo antes de furar para dentro para a água não escorrer e entrar pelo buraco. Isso é uma coisa muito orientada para faça você mesmo, isso vem muito do conceito de cultura hacker. Vamos ver mais o que aqui, ok, a gente falou sobre a base de construção. Bom, agora o que ele vai falar? Existem vários tipos de teto, você vai ter os tetos em cunha, você vai ter teto com um cano de saída de ar, você vai ter teto totalmente reto, você vai ter teto com chaminés, então para cada tipo de teto, ele vai ter de novo os equipamentos que você vai precisar, o tipo de teto, o nível de segurança em operação de cada teto vindo de totalmente seguro em retos ou bastante seguro em retos, muito inseguros em alta angulação e aqui ele vai te dizer como fazer cada instalação em cada um dos tipos, que tipo de equipamento de hardware você vai precisar para montar em cada tipo de teto, também um material muito esclarecedor como olha, como fazer em um canto, como fazer em totalmente reto sem furar, daqui a pouco, ah, eu quero botar uma torre no topo do meu prédio, não posso furar condomínio, conversar, tudo isso, ok, estrutura com bloco de cimento, material todo esse baseado em construção. partindo disso, a gente já entendeu como cabia, a gente já entendeu como a torre vai receber o equipamento, a gente vai passar para o equipamento agora. Os equipamentos que eles vão falar ou como a gente vai chamar a partir de agora os nós da rede wireless, os nós da rede em malha, normalmente, quando vão para o outdoor são roteadores, tu pode ter um nó no teu celular, tu pode ter um nó no teu laptop, mas esse é um ponto à frente. Como é que são? O que é que o tu vai precisar saber? Um nome, um IP e um MAC address, essa é a informação inicial de orientação desses equipamentos. Eles vão falar sobre a questão de onde estão as visadas, como trabalhar com essa questão de visadas, questão de área de cobertura, questões de simulação de espaço e após instalação. Aqui, a gente já está com o projeto rodando, a malha já está orientada. depois disso, a gente tem ok, a gente preparou, a gente colocou o equipamento lá em cima, a gente tem que instalar o firmware, o software deste roteador embarcado dentro do sistema. No caso aqui, ele está listando para instalar nesse aqui, o ubiquity. Daria para instalar nesse pequenininho aqui, eles ainda não homologaram, a gente está trabalhando para uma força-tarefa para o Brasil para começar a testar o que é, na verdade. É um Linux, um OpenWrt, com protocolos injetados, com portais captivos injetados, com visualizadores gráficos injetados. Então, eles trabalham com equipamentos de 8 MB de flash, o que para um equipamento residencial é muita coisa. Os normais que a gente tem no Brasil é 2, 4 MB, quanto muito, e 4 MB é o mínimo para instalar o OpenWrt. aqui, o que eles vão falar? O passo a passo, de novo, onde baixar, como conectar, porque isso é outra coisa. Se for ver, esse ubiquity, ele não tem tomada, ele é uma entrada só, ele trabalha sobre o conceito de Power Over Ethernet, que significa o quê? Eu deixo lá embaixo o meu adaptador conectado na energia elétrica, boto o meu cabo que vem da LAN, que vem do ADSL, aqui, e sobe a energia elétrica por um cabo só até lá em cima. Redes barra 100 utilizam dos 8 fios, dos 4 pares, utilizam só 2 pares. Os outros 2 pares vão ser injetados em energia elétrica para alimentar o roteador. Isso pode ser feito em outros equipamentos? Pode, mas aí tem que fazer a abertura, hacking, soldering e todo esse processo. A TP-Link agora lançou alguns modelos no Brasil de baixo custo que já aceitam o PoE dentro da porta One. então tu pode alimentar já alguns residenciais também assim. Mas enfim, eles vão te mostrar como conectar, como entrar a sua primeira vez no seu roteador, no caso deles o AirOS, que é o sistema operacional que o Ubiquiti usa. Eles vão te falar sobre carga do software, onde e como instalar o Comotion e, puff, temos o primeiro nodo da malha funcionando. Então aqui, se a gente quiser instalar um aqui, um no meu celular e outro no computador de alguém, já teríamos uma triangulação de malha. Não fosse o caos que o espectro é aqui. Aqui na Campus Parade a gente sofre uma coisa comum em eventos, que é muitos roteadores wireless ligados ao mesmo tempo causam uma saturação de espectro. A gente tem 11 canais liberados no Brasil, 14 canais que o BG trabalham e esses canais estão totalmente atrolhados. Então qualquer pessoa aqui que tentou ligar seu roteador wireless viu que só consegue falar até 50 centímetros, 80 centímetros dele. Viu? A situação está mais complicada do que eu imaginava. O pessoal está falando em 20, 10. Roteadores do lado, sim, sem espectro. Então aqui a gente não pode fazer o live. Até tinha preparado os equipamentos para mostrar para vocês, ó, ligou, subiu, vai funcionar. Não, desistir, não quero passar por isso aqui. Mas enfim, já tem a subida do primeiro nó aqui. Vamos lá. Configurando. Ele tem um worksheet, uma tabela de trabalho que vai fazer as perguntas básicas para, de novo, isso aqui é orientado para quem não vem do mundo de redes, para quem não vem do mundo de embarcados, quem não tem uma noção muito aprofundada. Ele vai te ensinar passo a passo. Daqui a pouco a gente vai acompanhar, ele vai te dar uma introdução a redes, uma introdução a protocolos de malha para aí sim tu entender o que tu já fez no início. para poder fazer o que? O troubleshooting. Para resolver os problemas tu tem que entender como eles acontecem. Bom, aqui de novo, seguindo ele, instala, configura, encontra configurações comuns, resolve alguns problemas e faz um recover. Às vezes acontece de se instalação de computadores já dá problema, imagina a instalação de roteadores. Então, simplesmente, reinstala com um CD. Então, eles também vão trabalhar isso. Essas partes a gente vai pular direto. Mas aqui, o que a gente tem? Levantar a informação, juntar de novo, rodar o setup wizard deles. Esse é outro ponto legal. Quando tu inicia, ele já te pergunta, ei, é a primeira vez, vamos fazer um setup aqui, vamos conversar e seguir o processo de configuração. Vai ter um passo a passo, isso está bem esclarecido e, puf, tu aplicou, entrou na interface de administração, o certificado deles não foi assinado ainda, então, não se preocupem nessa questão de HTTPS. Mas, puf, aqui, a partir disso, tu vai ter configurações prontas para poder trabalhar com o teu equipamento, com o teu AP ou com o teu roteador, ou com o teu celular ou com o teu computador. Estou procurando alguma tela deles conectados, eu acho que não está aqui. Ah, sim, o que o Saldanha falou, QoS, divisão de banda, tudo isso é possível fazer a partir dele. Se eu definir a minha comunidade tem interesse em fazer um sistema de comunicação interna, eu quero dar QoS, eu quero dar mais qualidade de serviço aplicada a sistemas VoIP, ou a sistemas de transmissão por protocolos de HTTP em vídeo, o que seja. Aqui, essa é uma cena normal. Quando a gente trabalha com mesh, é isso o ideal que a gente começa a ver. Pontos que vão se interligando em pontos que caso caiam, resolvem novas linhas, que é o que a gente entende como a internet hoje em dia. No caso aqui, a gente usa um protocolo irmão do OSPF, que é o OLSR, que é o Optimized Link State Routing, que procura através de fluidos na rede, ele diz, ei, quem está aí? O outro roteador diz, estou aqui, beleza, bom saber. Outros protocolos passivos fazem o que? Só quando alguém diz, ei, eu quero falar com a quinta pessoa, ele vai perguntar para a primeira, ei, sabe da quinta? Não, mas vou perguntar para trás, ei, sabe da quinta? Até que a quinta escuta e diz, sim, sim, estou aqui e volta. Então é uma diferença também já em tecnicalha mais pesada sobre protocolos ativos e passivos dentro de malha. Nesse caso aqui, o que nos importa é que ele trabalha com protocolo ativo. Bom, como eu falava, até então a gente fez, aí depois de fazer, como na cultura, é muito comum de cultura hacker, a gente vai entender o que a gente fez, nem sempre, se você tentar entender tudo antes, às vezes você acaba não fazendo. Então, nosso objetivo é, ok, legal, está funcionando, mas o que está funcionando? Por que está funcionando? Como vai ser isso? Aqui ele vai dizer, bom, se você é um newbie de redes, o que é um web, o server, o que é um cliente, o que é um IP address, sabe? Como funciona esse conceito de IP address? Aqui no caso, ele ainda está desenhando redes com IPv4, eles já estão preparados para rodar em redes IPv6, e aí tem as questões de alteração de NAT, alguns outros fluxos que são dados da nova tecnologia. Bom, ele vai falar sobre hubs, switches, toda essa parte que quem não está vindo desse mundo precisa entender o básico para poder operar. Bom, o que ele está perguntando aqui agora? Ah, questão, como é que funciona? O que são redes? Ele diz aqui, ah, pense em redes, um metrô é uma rede, uma estrutura neural é uma rede, uma malha é uma rede, uma cidade é uma rede de ruas interconectadas, mas qual é o conceito disso? Quais são as diferentes propriedades das redes? Nós estamos acostumados a trabalhar com redes cêntricas quando a gente fala em casa, redes que vêm por um ponto central, nosso roteador, nosso wireless. Morreu esse wireless, a gente perdeu a conectividade sem fio no caso. Como a gente vai trabalhar aqui? Ambos, todas essas redes, todos esses pontos falam, interligam os mesmos nós, mas de maneiras diferentes. Então a questão é como ele vai, por que a malha foi adotada para ser o padrão da internet, por que a malha é o que está sendo utilizada como padrão agora para roteadores wireless? Bom, nós temos nós, pontos na rede, como a gente vai chamar, nós temos formatos, mas tem um desenho aqui que é genial, ok. Temos essas duas redes por padrão. Uma rede, a gente pode ver, vamos fingir que essa rede de cá é o meu roteador e minhas três máquinas. Ali está o meu outro roteador, meu vizinho, que eu fiz um ponto a ponto com ele e as suas cinco máquinas e aqui embaixo eu tenho outro roteador e quatro máquinas. Lá eu já tenho uma malha, todos eles são ativos passivos, todos eles têm o protocolo instalado agora. Agora eu não tenho só o no roteador funcionando. O que acontece se eu simplesmente matar um dos nós do meio do caminho? Essa é a grande sacada da malha. Isso foi feito para ser resiliente. Se eu matasse um dos nós principais, se eu matasse um do nós central, isso aqui ficava totalmente isolado no protocolo original, na estrutura distribuída. Agora, daquela maneira, em estrutura de malha, ok, um ou menos, todos continuam funcionando. Bom, valeu, só daí, mas chegou tarde no desenho. Enfim, por isso que a malha é tão fantástica sobre o seu projeto inicial. Está legal, mas, não, quem é que usa isso além da, hoje em dia, além da estrutura de internet como malha cabeada? Bastante gente. Isso começou a ser usado para variar com protocolos militares. Hoje em dia, o tanque é um, quando está indo para a linha de frente, ele é um dos nossos principais, mas cada celular de soldado é um nó também da rede. Então, mesmo que o teu equipamento numa linha de frente não chegasse até o centro, os saltos iam sendo feitos pelos teus colegas, que poderiam cair, mas os nós continuaram a ser utilizados. isso, isso hoje em dia é utilizado no Brasil para conceitos de colheitadeiras automatizadas, isso já é utilizado em projetos industriais para fazer linhas de transmissão de energia elétrica, utilizam esse tipo de tecnologia para usar VoIP, porque antes o cara da manutenção da linha elétrica tinha que usar um telefone satelital, porque estava no meio do mato, dizendo, ei, estou na torre 50 e descobri que aqui rompeu o fio, ou estou na torre 50 e não vejo a torre 51, ela está totalmente fora do ar, mas como é que eles fizeram isso? Agora, cada torre enxerga até três torres, uma para frente, três torres para trás, caiu metade da comunicação, você continua com a linha sem pagar os preços exorbitantes de um telefone satelital. Enfim, e na Europa isso é muito utilizado como conceitos de uso residencial mesmo, uso comunitário, eles têm muitas comunidades lá, especialmente na Alemanha, onde um dos maiores projetos atualmente é o Freifunk, como eu traduziria para português, que é o Onda Livre, que tu diz a cidade que tu está e ele já prepara o firmware para o teu roteador. Então eu digo, eu moro em Berlim, eu quero me ligar na rede, tu entra no site, diz qual é o teu roteador, ele já baixa, já prepara, tu liga e ele começa a te conectar com todo mundo. No Brasil, a gente ainda não tem isso ainda, onde já chegaremos. Mas enfim, de novo, ele mostrou o isolamento anterior do que a continuidade de comunicação. Questão de salto, sim, existem partes ruins, a gente paga um pouco a mais quando a gente salta de uma máquina para outra. A gente, quando está fazendo descoberta de rede, aumenta o overload da rede, que é o custo de se comunicar. Mas, tem umas coisas interessantes, hoje em dia está cada vez mais fácil, mais acessível, equipamentos dual band. Então, o que é isso? Eu tenho um equipamento que fala 5 e 2 gigas. Então, eu posso fazer o que? Eu posso fazer o meu primeiro roteador wireless, falar com o meu outro roteador, com outro roteador entre eles, em 5 gigas, o espectro ainda não está tão saturado, e fazer os meus clientes se conectarem nele em 2.4. Então, eu consigo criar duas malhas em paralelo. Ou seja, a carga, o excesso de carga que os protocolos de roteamento não seguram aqui embaixo vão ser transportados em uma banda diferente, o que causa menos custo para quem está conectando originalmente com o celular ou com o seu laptop, que é um cliente só passivo. Isso é outra coisa legal. Tu, obrigatoriamente, tem que ter o protocolo instalado na malha? Não. O teu roteador continua funcionando no modo master. Ele chaveia ad hoc master, ou seja, tu ainda pode conectar e ser só um consumidor, embora seja da cultura das malhas, a ideia é de ser um prosumer. tu ser um produtor de conexão e um consumidor de conexão ao mesmo tempo. Aqui ele vai ter desenhos, atividades. O Comotion trabalha muito a questão lúdica da aprendizagem também. Então, em algum momento vamos chegar e ele vai chegar a mostrar, dizendo, olha, o que é uma rede? Redes são histórias, então pessoinhas. Vamos chegar ali. Até então, a gente falou na introdução, falou em equipamentos, os hardwares, colocação, rede, agora ele vai introduzir mesh, introduzir malhas em si. O que ele está dizendo? Quando é uma estrutura hierárquica, quando é uma estrutura em hub, enfim, acho que essa parte aqui já deu para entender nesse primeiro momento nessa conversa. não é uma estrutura, mas a multiplicidade de opções. No caso aqui, como eu falava, tu pode ser só um cliente, ou tu pode ter uma malha de roteadores prontas, ou tu pode ter uma malha de roteadores que tem um repetidor, que tem um gateway em longa distância. A primeira aplicação que a gente trabalhou em malha, em testes de campo, foi em zona de pobreza. Lá não existia um provedor de internet, tinha um provedor de rádio que estava em longa distância e o enlace iria sair caro para o pessoal da comunidade usar. A gente sobe uma torre, conecta isso, desce essa torre e começa a espalhar isso com a gurizada que mora nessa sociedade, nesse bairro, e ensina eles a como preparar seus roteadores, como preparar para os seus vizinhos sobre uma ótica de que eles também estão ganhando capital técnico e social e eles começam a ser os geristores da sua própria rede. Isso que era mais complexo ainda. Agora, com isso aqui, tende a facilitar a nossa vida. Ele vai definir toda a estrutura de definições, como são roteamentos de um para um, um para muitos, toda essa questão também vai ser bem coberta aqui dentro do projeto. Enfim, e agora, quase chegando aqui no final dessa primeira parte dessa apresentação da técnica, a gente vai abrir para perguntas daqui a pouco. Eles estão trabalhando o conceito de empoderar para as pessoas com as suas histórias. Então, o que as pessoas têm que entender? Quais são os equipamentos? Por que a gente quer conectar entre os grupos? Como se faz isso? Então, eles vêm aqui e dizem, o que um roteador wireless faz? bug, perdemos um L ali na palavra. Ele fala, ele escuta e ele repete. Como funciona isso? Ah, cada um vai ter uma característica. Nem todas as antenas são iguais, nem todos os equipamentos são iguais. Quais são as características básicas que a gente tem que entender? A força que ele pode falar e a força que ele pode escutar. Como um roteador escuta, como um roteador fala e qual é a direção. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que aqui embaixo ele está mostrando, esse é um equipamento fraco de força e fraco de escuta, mas ele é total geral, seria uma omni-direcional. Agora, a gente tem um equipamento um pouco mais poderoso. Antes, vamos dizer que era um equipamento desses. Agora, eu estou falando um 4300, um equipamento que é um sonho de consumo no Brasil, oscila entre 300 e 600 reais, dependendo de onde tu for comprar. 128 de RAM, duas USBs, é um dos melhores equipamentos que a gente tem de prateleira hoje em dia. Porque a diferença é clara, isso não é um equipamento de prateleira, isso tu não vai encontrar em qualquer lojinha de informática. Os TP-Links tu já encontra em qualquer loja. Então, a gente divide os mundos nesses dois conceitos. Então, o que ele está falando? Esse cara aqui já tem mais poder de transmissão e melhor escuta. mas ele ainda é direcional. Ah, agora, eu tenho um outro equipamento que não fala com todo mundo ao redor, mas fala só com a frente em 120 graus. Então, se eu quiser iluminar uma área maior ou se eu quiser fazer um enlace ponto a ponto ou se eu estou na beira da água onde essa zona que eu vou instalar não precisa de conexão para trás, esse é um bom equipamento. E temos equipamentos de alto foco. Naí a gente vai ter milhões de tipos de antenas até a famosa antena de lata Pringles possível, executável, mas cada um do equipamento vai apresentar um tipo de angulação e um tipo de capacidade de escuta porque uma coisa na internet wireless que as pessoas às vezes dizem não, eu estou escutando eu vejo o roteador mas eu não conecto. Sim, ele tem força de transmissão mas o teu celular às vezes não tem a mesma força para chegar até lá. Então essa questão é importante dele. Aqui mais ou menos um resumo deles e o que eles fizeram? Eles trabalham os desenhos disso. Como faz? Pequenos roteadores ou pequenos clientes conectados em clientes maiores que por sua vez fazem enlaces com outros clientes que por sua vez se conectam em outros lugares. Até então a gente pode falar com compartilhamento ou sem compartilhamento de internet mas como nosso objetivo como o Saldanha já falou nasce de desobediência civil e hoje em dia é legalizado compartilhamento é aplicável nessa questão. Bom, aqui ele segue falando sobre os tipos e aqui de novo ele faz a parte lógica de desenhar. Ah, está aqui já finalizando. E como é que é isso? Isso é um exercício simples? Sim. Mas aí onde é que vai aplicar isso? Num mapa 2D do teu próprio bairro da tua própria comunidade ou até sem mapa só com o ambiente geográfico aqui eu vejo uma montanha aqui eu vejo uma montanha vejo duas áreas baixas ou no mundo real onde é que está? Esse foi um dos primeiros projetos que eles rodaram onde é que eu tenho o que? Eu tenho um gateway para a internet dois gateways três gateways quatro gateways para a internet então a questão de soma não soma de gateways ainda é um pouco complexa ali dentro mas a questão de orientação para o gateway que está mais perto o gateway que tem maior velocidade é muito bem aplicada já além dos gateways o que eu tenho? Eu tenho um nó regular que pode ser um simplesmente um computador instalado eu tenho nós onde eu estou propondo seria interessante ou o vizinho dessa prédio que é colocar o meu nodo aqui e eu tenho bridges que são nodos que tem a simples função de entregar para um segundo ponto e aqui esses são os equipamentos que eu mostrei o nano station é esse que vocês estão vendo o que ele vai falar? depois com o tempo a gente vai entendendo que às vezes não adianta você ter uma super antena se você não tem força para injetar nela milivatagem coisas do gênero mas basicamente para os que já estão prontos ele já está te dizendo esse cara é 28 dbm é uma força boa de transmissão fala para vários lados escuta bem e o valor em dólar já o nano station que é o que eu mostrei é 24 dbm e fala em 60 graus o rocket que é um outro modelo já fala em 120 graus então daqui a pouco 3 rockets inversos cobrem uma área de 360 então dependendo do tipo de topologia o tipo de lugar que você quiser utilizar você pode desenhar e reconstruir com esses equipamentos bueno gente cheguei no meu tempo aqui de conversa e eu acredito que isso mais ou menos é o objetivo disso era mostrar para vocês existe já o passo a passo pronto não precisa mais entrar pesado dentro dos roteadores entender os protocolos a fundo para poder compartilhar e sempre existe a possibilidade de compartilhar com equipamentos com um único ponto mas isso aqui já leva a outras possibilidades de uso como inclusão digital inclusão social conhecimento enfim eu faço isso por diversão porque eu gosto de entender protocolos e equipamentos e coisas do gênero cada um vai ter um objetivo nesse caso agradeço por enquanto acho que podemos abrir para as perguntas boa noite meu nome é Bismarck eu mexo um pouquinho com rede já trabalhei em provedor também isso deixa eu ver se eu entendi na verdade isso funciona igual fosse o o Hamash logmain a camada ele funciona igual o Hamash logmain alguma coisa assim via software ou seria via hardware como que eu interligaria o cliente via antenas essas coisas bom boa pergunta tu vai comunicar isso via banda ISM que é o 2.4 normal a questão é como se dá a conexão dos nodos depende do protocolo que tu usar se tu usar um protocolo como o Batman que é o Better Approach to the Ad-Hoc Mobile Network ele faz um enlace em camada 2 então assim que os equipamentos ligam eles fazem um broadcast de protocolo em layer 2 dizendo ei eu tenho esse MacEdris e eu sei falar Batman o outro equipamento acorda identifica também que existe outro equipamento na sua macro célula que está em comunicação e eles saem funcionando então é um enlace que a gente chama de layer 2 no caso do LSR o enlace já é em layer 3 ele acorda o protocolo está injetado instalou ele mas ele só vai falar com o mesmo protocolo se ele identificar um cliente ao lado que tem o mesmo nome de malha e as mesmas características de IP normalmente a gente trabalha em barramentos grandes barra 16 para deixar o caso do erro humano acontecer sem problemas então daqui a pouco a pessoa botou 192.168.1 em vez de 192.168.0 mas era um barra 16 lá no final então eles saíram falando mesmo sem conhecimento inicial só só a finalista por exemplo oi a interligação dos clientes como seria teria só um ponto de rede instalaria o software e eles intercomunicariam os clientes simplesmente podem se conectar como se fosse o cliente normal enxerga um AP normal o cliente enxerga um AP em modo master na verdade ele mente que o modo master e o modo ad hoc ele quando tu entrar nos roteadores wireless tu diz ah tu é um master tu é um monitor ou tu é um ad hoc dependendo da função que tu estiver analisando dentro do roteador wireless então pro cliente normal ele é um master pro cliente ad hoc pro cliente que conhece o protocolo mesh ele identifica que ele é um ad hoc com 802.11s que é a especificação que foi aprovada nos RFCs pra mesh na verdade eu só queria saber onde esse material está disponível ah perfeito falha minha pessoal a gente tem um coletivo que trabalha no Brasil uma ideia de coletivo de redes livres onde a gente tem muita documentação já produzida ao redor do mundo sobre isso o primeiro livro que foi a nossa primeira bíblia era chamada wireless network for development world era o redes sem fio para países em desenvolvimento onde os primeiros trabalhos aconteceram hoje em dia é o redes livres org.br ali a gente tem a nossa documentação tem o nosso espaço de fórum e a gente trabalha hospedado com a lista do gif.net que é a maior rede comunitária atualmente no mundo eles tem 70 mil nós autônomos e contando no caso quando a NSA começou a investigar todo mundo eles não descobriram nada do pessoal lá da Galícia Cataluña desculpa errei o país porque então esse povo é quem nos dá um apoio conhecimento técnico fora e existe também o redes livres que é o coletivo espanhol então a gente está trabalhando existe toda a América Latina num coletivo e o Brasil hospedado sobre esse nosso coletivo e por favor temos a lista para cadastro além do serviço de internet quais outros serviços que podem ser compartilhados nessa internet essa é a parte legal se tu quiser tu pode criar tudo tu pode criar originalmente quando a gente fez um projeto inicial a gente não tinha certeza da legalidade disso então a gente instalou um servidor samba um servidor ftp um wordpress um jabber e um asterisk pra que? porque uma pro motivo era ensinar aos jovens da área que a gente estava trabalhando a criar serviços e outra era permitir que eles fizessem a utilização consciente disso afinal eles estavam compartilhando conteúdo eles tinham o blog do bairro que dizia ah não olha aqui na minha rua está acontecendo isso alguém olhava e dizia ah não na minha rua está acontecendo aquilo o projeto inicial tinha a ideia de injetar nos pequenos vendedores do bairro a possibilidade disso de dizer ah a padaria vai fechar em meia hora e eu estou liquidando a farinha de rosca para as pessoas do próprio bairro verem isso como uma possibilidade de negociação então tudo que é instalável em linux ou seja tudo que é instalado em qualquer software livre é possível de servir em softwares proprietários também embora não venha muito a minha filosofia mas sim tu pode botar um yes pode botar uma patch pode criar toda uma estrutura paralela com esse tipo de rede tu não é obrigatoriamente necessário a conexão com a internet mas é extremamente atrativo para a existência dela Troian opa primeiro parabéns pela demonstração e uma dúvida depois que a gente ouviu depois que a gente ouviu tudo isso bom parece que é bom é tudo lindo né existe existe os pontos negativos a gente não consegue enxergar pelo menos com a sua apresentação que existam problemas e certamente existem convém falar sobre eles Boa a gente não está aqui em tese para atacar a nossa própria ideia mas sim existem a rede malha por padrão não trabalha com sistema de autenticação de segurança então tu não está transportando pacotes seguros pelo ar qualquer sniffer aberto vai identificar esses pacotes quando a gente trabalha nisso a gente não faz um WPA a gente não faz um web embora o web nada hoje em dia faz a mesma coisa mas enfim o que que tu tem que aplicar tu vai ter que aplicar a segurança a nível de camada de aplicação se tu precisa de uma comunicação segura tu vai usar um HTTPS tu vai usar uma VPN tu vai usar tu vai ter que trazer a camada de segurança então esse é um dos desvantagens segunda desvantagem isso trabalha em caráter secundário como o Marcelo falou hoje em dia a Anatel está botando em todos os equipamentos um adesivinho dizendo olha esse equipamento é secundário e não ninguém se responsabiliza por ele ele pode ter interferências ele pode ser chamado como interrompido para a utilização de outras frequências que venham do interesse de quem opera em caráter primário nesse momento além dessas duas questões técnicas que é segurança e transporte os protocolos ainda estão em amadurecimento então às vezes ainda existem alguns pontos de falso backhaul que é como a gente chama o gateway às vezes está todo mundo saindo por um lado e ele demora alguns minutos para perceber que aquele gateway não está mais no ar e redirecionar para o outro mas são coisas de implementação são alguns problemas técnicos políticos aí já é a questão que o Saldanha na verdade ainda até na parte técnica a gente tem que entender o seguinte rede topologias plataformas sistemas tem vários eu tenho até um videozinho ali se der tempo eu até rodo mas você pode usar outros programas mais seguros e a topologia a ideia é você fazer redes distribuídas é porque o conceito é fantástico mas você pode usar redes descentralizadas que é aquele modelo que os provedores usam é uma torre todo mundo apontado para ela e aí logicamente você pode usar outros protocolos outros sistemas que deem mais segurança agora segurança é um tema também que vai ser muito difundido a partir de agora por causa do NSA Snowden e companhia alimentada a ideia é que as pessoas também passem a ter mais responsabilidade do seu micro do que você está usando vamos passar a usar Tor para criptografar tudo então enfim tem também esse conceito ainda respondendo aquela questão do que pode rodar mais nessa rede o asterisco por exemplo é VoIP então você pode fazer um sistema de telefonia na camada de enlace que é um negócio fantástico lá no Rio de Janeiro tem outro videozinho nós temos 5 provedores comunitários funcionando lá no Rio que a gente já vem trabalhando nessas comunidades e tal para poder até testar e ver como é que a coisa está na prática a gente está aqui e está falando com certeza e a gente vai começar a testar agora um sistema de não é IPTV a gente vai fazer um streaming mas a gente vai criar um servidor de conteúdo a galera vai fazer on demand ali e qualquer hora ou o cara baixa o conteúdo ou ele assiste online isso em velocidade de rede local a gente participou de um evento lá em Arataca que é no centro sul da Bahia eles já estão participando de um projeto lá da Secretaria de Cultura vai ser montado um servidor vai ser montado um provedor comunitário e esse servidor já vai estar com toda essa infraestrutura também montada então rádio online TV online é um meio de comunicação mesmo você pode usar ele para N aplicações eu queria saber mais um pouco sobre o pedido para a abertura do ponto de rede como que funciona perdão pode repetir eu queria saber mais um pouco sobre como funciona a questão de pedir para abrir um ponto de rede para que depois eu possa fazer a minha malha com acesso à internet via rádio no caso certo a questão é como tu iniciar o teu provedor comunitário através esse é um legalês como a gente chama não é mais tecnes e aí tu vai ter várias opções no redes livres org.br a gente tem uma área ali onde a gente explica tu quer trabalhar com o conceito de um grupo de usuários tu quer trabalhar com o conceito de um condomínio tu quer trabalhar com o conceito de uma associação cada uma dessas é uma figura jurídica específica então depende bem o que é qual o detalhe que tu quer trabalhar isso a dúvida era como abrir o provedor comunitário ah não então tá essa é a minha parte né Rodrigo enfim como havia falado aqui mais cedo você pode fazer isso num conjunto de pessoas físicas não necessariamente precisa ser uma pessoa jurídica CNPJ lá 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 mas você precisa ter um documentozinho redigido dizendo que vocês em comum acordo estão usando um serviço em comum e se comprometem em arcar com os custos né o rateio daquele serviço pra poder manter ele operacional todo mundo assina e você guarda cada um guarda sua cópia na gavetinha tá não entrei também no TECNES mas lá na resolução 506 que eu falei da Anatel que permite compartilhar o Wi-Fi artigos 40 e 43 ele diz quais são as regras técnicas essa regra técnica ela tá ligada a potência dos equipamentos então ou seja você não pode ligar o rádio com uma potência maior do que um watt né e você não pode ter antenas com mais de no caso de 2.4 a antena não pode ter um ganho maior do que 10 dBi e a antena de 5.8 não tem limite até onde der o sinal que é uma notícia boa pra caraca porque qualquer equipamento hoje com esse essa relação de potência de antena e rádio você irradia de 1 a 3 km tranquilo então ou seja liberou geral né lá no site redeslivres.org.br tanto esse manual que tá em inglês a gente tá conversando com o pessoal do Comotion né lá da OTI pra poder a gente traduzir né porque é uma forma de você criar uma plataforma né uma topologia de rede com redes distribuídas mas também a gente tem todo esse blá 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 de abrir ONG como é que é se eu não quero ONG quero fazer o contrato particular quais são os caminhos aí tem esse essa coisa mais burocrática um pouquinho agora como eu havia repetido no começo também se você não quiser fazer nada disso vai pra desobediência civil junta todo mundo aposto que os três que estavam aqui que compartilharam o sinal ninguém fez isso e ninguém morreu nem foi preso nem nada então tá liberado se você não quiser correr risco nenhum quiser ser caxias tudo certinho bonitinho aí faz seguindo essa receitinha de bolo que é garantido oi a minha dúvida estava nisso que você acabou respondendo no final pra ele se existe alguma outra limitação da parte legal pra fazer isso daí você falou no caso da potência do sinal queria saber se tem mais alguma outra limitação relacionada ao câncer relacionada a número de pessoas que fazem parte desse grupo alguma coisa assim é, na verdade cada equipamentozinho desse daqui e é uma discussão que eu e o Rodrigo a gente tá melhorando né o debate eles tem potência e aí eu vou dar um exemplo claro Rio de Janeiro meu estado fez um programa de inclusão digital a céu aberto pra todo mundo e tal como um programa de governo né político eleitoreiro e tal e o negócio não funciona gastaram 20 milhões de reais e o treco não funciona por quê? ele vai lá bota antena lá no complexo do alemão lá no morro não sei quantos milhões de pessoas aí ele bota essa anteninha e fala ó quem quiser internet do governo lá 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 cara 10 mil pessoas tentando conectar num radinho desse não vai funcionar entendeu? sem dizer que usa batata pringles né como antena aí não funciona nada velho a ideia é o seguinte é você respeitar também as limitações técnicas dos equipamentos tem equipamento pra N situações e o custo é muito barato então é só você dimensionar a sua rede no manualzinho ali inclusive ele fala sobre como você dimensionar a sua rede qual é a velocidade que cada um quer ter aí você vai saber quantos equipamentos você vai comprar tem toda uma história bacana lá eu acho que eu perdi alguma coisa muito crucial mas assim você disse que por exemplo você pode fazer a rede pro seu condomínio pra uma ONG pro não sei o que ou cidadão e aí você disse que uma das falhas é que você não pode usar WPA não sei o que e tal que tem a ver com segurança oi? que tem a ver com segurança né sim mas se você não pode usar esse tipo de criptografia essa rede ela pode ser usada por todo mundo inclusive pessoas fora do seu condomínio fora da ONG fora desse seu contrato perfeito aí tu tá entrando num segundo ponto quando eu falo sobre WPA ou sobre o app sobre criptografia de transporte eu não tô falando sobre a questão de acesso ao rede final nessa tua questão em específico esse problema é resolvido com uma coisa chamada captivo portal onde eu digo que só pode sair ou consumir a banda que vem a estar para fora a partir do momento em que tu te autenticou no portal captivo então eu continuo transportando os dados de forma insegura embora a gente saiba que isso é meio relativo mas eu tô fazendo uma autenticação de indivíduo não por hardware e sim por software na parte da frente todo mundo pode usar a rede mas nem todo mundo usa a internet esse é o ponto sim é essa é uma questão que tu pode trabalhar das duas maneiras se tu tiver um servidor de conteúdo e tu tiver interesse que essa pessoa conecte tu pode simplesmente dizer só vai usar captivo portal quando tu tá indo pra internet se tu não quer que o conteúdo dessa rede seja exposta tu entrega num primeiro momento um DHCP que não é o mesmo DHCP o conceito de VLAN não é o mesmo DHCP que está toda outra rede e a partir do momento que tu autenticou tu passa a receber um segundo pacote orientado ao teu MacAdres pra tu estar nessa rede então existem várias maneiras de se trabalhar esse conceito de acesso e controle no meu caso nos casos de pesquisa que eu tenho trabalhado até então não é nosso interesse ou não era do nosso interesse o acesso e controle agora do ponto de vista do legal e se eu quiser de fato fazer uma rede e mostrar pra todo mundo a partir do contrato social e aí tipo o que pode ferrar pra mim se eu abrir tudo é vamos lá aí vale a pena a gente relembrar o seguinte as leis código civil código penal que já existem mais marco civil que também vem tratando lei Carolina Dickman aquela coisa toda imagine que você deixou sua rede realmente aberta aquele roteadorzinho vai estar instalado lá na casa de alguém e tem um registro de IP que ele sai pra internet aí entra um camarada totalmente maluco desesperocado lá ou nem tanto e começa a postar pornografia ou então começa a invadir banco assaltar banco e tal aquela coisa toda pela legislação hoje e tem um termo jurídico que eu gosto muito de falar quando o pessoal fala desse negócio pô se eu abrir minha rede eu que vou ser ocupado se alguém fizer alguma merda existe um termo jurídico que é indúbio pro réu né que trata muito a questão do benefício do benefício da dúvida né tudo bem você abriu o seu roteador como de repente nem precisaria ter aberto alguém foi lá ela craqueou e invadiu e tá usando a sua interrede mesmo sem você ter permitido e o cara postou algum conteúdo e tal e isso parou na polícia hoje pela legislação o que que acontece você tem que guardar pelo menos o log o log que identifica qual IP qual usuário que se autenticou isso é tudo automático os equipamentos o sistema ele já tem essa função você pode guardar os logs e aí você vai ter o nome do cara o IP a data de conexão de início e final e a polícia vai chegar lá pô a sua rede os caras fizeram uma sacanagem e tal ó tá aqui meu amigo o que que você tá querendo eu quero o log toma acabou quando eu falo indúbio pro réu e esse é o debate bacana se alguém invadiu a sua máquina descobriu a sua senha e usou usou o seu usuário pra poder fazer a sacanagem quando a polícia pegar o log vai ver porra qual o seu nome porra foi o Davi às 3h31 da tarde do dia tal e ficou conectado até o hora tal e o cara tava postando um monte de pornografia aqui velho pesada hardcore né vão prender esse cara não não é assim alguém invadiu aí eles tem que fazer um processo investigativo pra poder saber se realmente foi você eles vão acessar sua máquina ver se tem histórico se de repente seu HD tá cheio realmente lá de pornografia e tal eles vão ter que fazer toda uma verificação então a justiça também o Ministério Público o pessoal das forças policiais e tal eles tão meio que viajando na maionese não tem como incriminar o cara assim só porque o log diz que foi você naquele dia naquele horário que fez alguma ilicitude ou cometeu algum problema então não quer dizer não é que não se preocupe com isso se preocupe com a segurança sim pra poder evitar logicamente essa dor de cabeça mas isso é passivo de acontecer independente se a rede tá aberta fechada ou não é questão só de você usar bom senso e usar as melhores práticas pra poder evitar é que nem aquele negócio quando o ladrão quer roubar bicho tem esse negócio não cara você pode botar tranca cadeado alarme escambau mas se o cara quiser ele vai lá e vai dar o jeitinho dele afinal de contas como é que a galera consegue craquear PS3 PS4 enfim tem de todas as formas tranquilo aí fechou? fechou? eu queria mostrar pra vocês porque nós estamos na Campus Party e eu não sei se vocês quem vem em 2011 aqui na Campus Party? duas pessoas? então vocês vão lembrar só esse videozinho só rodou? a better world a better future but it is up to you to join together in creating that better future defend the internet do not let it be controlled by governments or by large corporations it is a network of people obrigado todo mundo entendeu o que ele falou o recado é simples eu não estou fazendo campanha eleitoral pra Al Gore sabe que ele não era desse país mas ele falou um negócio que a gente já vem defendendo há muito tempo a internet ela nunca e agora nós estamos vendo a NSA Snowden essa coisa toda e pô isso foi em 2011 a gente já vem discutindo isso caramba já há algum tempo a internet nunca e não deve e nunca deverá ser controlada somente por grandes corporações que aí ela vai direcionar esse controle para os interesses dela e a gente está vendo o que isso está repercutindo e muito menos ser controlado somente por governos que a gente também tem um exemplo lá do Egito que o cara cortou a internet de todo mundo pra poder evitar as imagens do azar então eu queria fechar essa nossa apresentação o seguinte cara criem suas redes compartilhem façam a gestão desse espaço entendeu comunitário pra que a gente realmente consiga colocar a internet como um direito fundamental e que ele seja universalizado pra todos e todas valeu aí galera obrigado